Paz em Deus, irmãos! Ótima noite a todos! Passando aqui no canal, né? Para agradecer a todo o povo que estão inscritos aí no meu canal. Agradecer também a todos que os que não estão inscritos também, mas sempre estão aí assistindo nossos vídeos. Deus abençoe bastante a cada um dos irmãos, né? Do povo, né? Que Deus possa abençoar, né? E retribuir bênção na vida de cada um dos irmãos e de todo o pessoal aí também. Tá bom, irmãos? Então, sou muito grato a Deus por tudo que Deus vem fazendo na minha vida, na nossa vida, e por Deus ter preparado também de estar aí um grande povo aí, né? Sempre comentando, sempre dando uma força para nós no canal também, né? E eu fico bastante feliz. Deus tem feito bastante obra também, né? Não só na minha vida, mas na vida de muitos também. Deus vem fazendo obra, vem reanimando e vem trazendo também, né? De volta para a casa do Senhor, libertando eles desse mundo de ilusão, né? De todas, né? Os vícios também, as coisas, né? Que eu vivia hoje, graças a Deus, Deus me libertou. Então, eu venho compartilhando com todos aí, né? A obra que Deus fez de libertação na minha vida e de resgate, irmãos. Fico bastante feliz, né? E desejo a todos aí também uma ótima noite. E estamos sempre aqui em oração também, apresentando a cada um, irmãos, né? A mão de Deus, que Deus possa abençoar, para que Deus abençoe, liberte, conceda as vitórias também, né? E que Deus tire também. Sempre nós estamos orando para Deus tirar bastante. Todos aí também que estão, né? Nos vícios, nas bebidas também. Como Deus deu essa vitória para mim e concedeu essa benção na minha vida, né? De libertação, de estar longe desses vícios. Que Deus possa também passar na vida de cada um que aí se encontra também, esperando a libertação de Deus, né, irmãos? Creio que o Senhor, né? atenderá a nossa oração também e entrará na vida de cada um, né? Que estão aí nesse sofrimento também, nessa luta aí, nos vícios, nas bebidas aí. Mas Deus é bom e dará a vitória, né, irmãos? Vamos, não percamos a fé, não percamos a confiança, acreditar que Deus é aquele que muda a vida do ser humano, aquele que escreve uma nova história, né? E tudo se torna diferente, né? Então vamos continuar firme, né, na mesma fé, crendo que Deus tomará uma providência na nossa vida, na vida de cada um em cima dessa terra, né? Onde tiver um desses aí, irmãos, sofrendo pelos vícios, pelas dificuldades aí da vida, vamos apresentar no mundo de Deus e saiba que Deus é aquele que tem a solução para qualquer tipo de problema na sua vida. Irmãos, Deus abençoe a todos e aqui estamos, irmãos, passando aqui para desejar a todos uma ótima noite, que Deus abençoe muito a vida de todos que estão aí, né, assistindo nossos vídeos também, Deus multiplica em bênção pela sua atenção, pelos seus comentários, né, que tudo que você tem desejo no coração que Deus possa aí cumprir e conceder grandes vitórias para você também, né, por irmão, para irmã, para pessoa, para quem estiver aí, irmãos, né, dependente de religião ou igreja, né, estamos buscando alegria para a nossa alma do mesmo Deus, buscamos mesmo, né, estamos no mesmo objetivo, de salvação da alma e levamos a vida em paz com Deus e alcançar a salvação da nossa alma também, né, irmãos? Então, Deus abençoe bastante a todos aqui, tá bem, irmãos? Passar aqui para minha esposa saudar os irmãos também. Rapaz, Deus, irmãos! Aí, agir, irmãos, é. Tá cozinhando uma jantinha aqui. Tá fazendo uma cozinhando uma batatinha, irmãos, pra nós comer, toda a benção de Deus, né, irmãos? Cozinhando uma batatinha, vamos bater uma jantinha. Batatinha sopada. Batatinha sopada. Com arrozinho. É isso aí, então, irmãos. Fica assim, irmãos, Deus abençoe a todos. A santa paz de Deus com todos. A paz de Deus, uma ótima noite. assim, o que é isso aí? Obrigado.